Fala rapaziada, beleza? Começando o Visão Novo no canal. Aí ó, bom dizer, né? O tempinho deu uma acalmada aí pra conseguir gravar. Galera, tá um monte de vídeo aí que eu podia ter postado, mas... Infelizmente o microfone da minha GoPro resolveu sair de jogo, né? Resolviu largar. Então eu já perdi alguns conteúdos maneiros pra vocês, por isso que ficou esse espaço todo o tempo aí sem vídeo. Mas vamos ao que interessa, né? Vídezão hoje falando sobre o que colocar de acessório na Tornado. Lembrando, gente, que isso aí foi uma coisa que pediram bastante mesmo no Instagram. Então vai estar passando aqui embaixo no Instagram, caso alguém queira perguntar uma coisa, trocar uma ideia. E pediram bastante, então eu tô fazendo aí. Lembrando que faz parte de uma série de vídeos que eu tô fazendo de... O que trocar na moto quando... Né? Que eu já fiz esse vídeo, inclusive, vai estar passando aqui em cima. Eu fiz o vídeo sobre o que fazer quando pegar a moto de manutenção, que você precisa pra não ficar a pé. Tem vídeo de... Também vai estar passando em cima. O vídeo de o que você vê pra comprar Tornado, certo? Então eu tô fazendo aí... Como eu falei pra vocês em outro vídeo, tô fazendo uma coletânea. Será que é assim o nome? Não sei. Uma playlist, né? De vídeos aí pra quem é Tornadeiro de Primeira Viagem, como costumo comentar. Beleza? Então, se tá chegando aqui agora no vídeo, não esquece. Deixa aquele likeão. Se inscreve no canal se é novo. Seja bem-vindo aí. E bora aí que a gente vai falar hoje sobre o que colocar. Lembrando que em ordem, né? Porque acessórios a gente sabe que tem no mercado. Então, vou falar pra vocês na minha opinião, né? Quem sabe aí seis anos que eu tô com essa moto, então já tenho experiência pra falar. O que eu colocaria ali por ordem na moto? Qual o primeiro acessório que eu colocaria na moto? Até porque a gente sabe que não tá fácil. Então, tem que ser uma coisinha de cada vez. E o que eu costumo dizer também, né? É bom curtir cada fase. Como eu vou comentar com vocês no vídeo. Curtir cada fase de cada acessório. Então, isso vai fazendo você pegar um gosto na moto. E quando vê, tá que nem eu que não quer mais vender ela. Certo? Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, mas gente, começando aqui por... Como eu falei pra vocês, eu vou falar de forma essencial. O que eu acho essencial de colocar os acessórios nessa moto? Gente, vocês esquecem, mas freio a disco. O traseiro nessa moto é um acessório. Porque ele não vem original. Certo? Mas gente, isso pra mim é um acessório essencial. Ele não é só pra beleza. Certo? É claro que fica lindo. Mas cara, essa moto, ela não para muito bem. Ela não tem um freio muito bom, um tambor. Entendeu? Eu sei que vai aparecer gente... Ah, cara. O freio que para é o dianteiro. Sim, gente. É óbvio que o dedo dianteiro que vai parar. Mas o traseiro, ele tá pra auxiliar. E quando precisa auxiliar, ele não para. Cara, o disco é uma evolução. Então, não tem como você brigar e falar que não presta. Ele presta. Entendeu? É só você ter um sistema bom. Certo? E pra quem precisar, vai estar passando aqui em cima. Aqui no vídeo que eu mostro sobre como instalar o freio a disco. Eu explico pra vocês. Já tá desde 2018 na minha moto. E não foi o primeiro acessório na época. Mas hoje eu colocaria como primeiro acessório. Que pra mim ele entra como item de segurança sendo acessório. Certo? Então assim... Eu ia até colocar em outro momento do vídeo. Mas eu vou falar de uma vez. Antes que os faladores de plantão reclamem, né? Mas o cara vai falar... Ah, não adianta se eu melhorar o freio aqui e não melhorar lá. Sim, gente. Atualmente, eu tô com o freio original ali, certo? Mas se alguém puxar algum vídeo antigo meu, vai ver que eu tinha um discão aqui de 270 milímetros. Pra mim, é um outro acessório muito bom que entra. Por que que eu não tenho mais, gente? Eu tô tentando ainda superar e não ficar com raiva de mim mesmo. Porque teve um dia que eu parei e coloquei um cadeado ali. Esqueci e saí com a moto. Sim, eu empenhei um disco Edgers. Pra quem conhece sabe que é uma maravilha de disco. É muito bom. Empenhei ele. Eu mesmo saindo empurrando. Não foi nem andando. Foi empurrando. Empenhou o disco. Tentei procurar torneiro. Todo mundo. Ninguém quis pegar pra desempenhar. Porque é difícil. Porque é um disco quase flutuante, né? Ele é bem fraquinho, assim, de força lateral. Então, perdi disso. Que tá guardado a hora perdido. Então, pretendo voltar. Mas atualmente não tenho. Então, se a gente fosse colocar aí como um segundo acessório, né? Não nesse momento. Mas, pra pessoa não reclamar quando eu falei do freio traseiro ali. Seria colocar um freio, um discão na dianteira. Pra moto melhor parar. Parar melhor, né? Vou invertir aqui agora. Muda muito, tá, gente? Muda bastante. A frenagem da moto vira outra. Aí você entende se tem que ter pneu bom. Porque se você não tiver pneu bom. A moto não segura. Ela só escorrega. Entendeu? Mas se você tiver um pneu bom. Cara, é um toquinho no pedal traseiro. Um toquinho no dianteiro. A moto para de fechar a suspensão. É uma coisa linda de ver trabalhando. Entendeu? Então, vamos já arriscar esses dois itens aí da lista. Que eu posso falar que são itens aí que... Que pra mim são... Ótimos, né? Melhorizam ali na moto. Outro item também que... Infelizmente, por lei, não é totalmente correto, né? Mas... Tem vídeo no meu canal explicando. E é o farol de LED. Cara, essa moto não tem farol. Infelizmente. O original não tem farol. Entendeu? Então, eu acho que é uma coisa que vale muito a pena você estar investindo. Porque um farol desse aqui, igual que eu comprei essa lâmpada em 2018, está aqui até hoje. E eu enxergo muito bem o tempo todo. Óbvio que, dependendo da cidade, igual a minha, eu posso tomar uma moto e posso ter prendido. Depende do guarda, obviamente. Mas, cara, esse farol mudou totalmente a minha pilotagem. Eu fico muito mais seguro de noite. Porque, sendo farol LED, eu consigo enxergar melhor. A lâmpada clareia mais. Certo? Não é nem ser um farol LED, mas ser um farol melhor. Fazer igual o que eu fiz aqui, né? Que eu explico num vídeo que vai estar passando aqui em cima. Muda o bloco, muda a lâmpada. Acabou. Maravilhoso. Certo? Então, outra coisa que a gente pode colocar aí. Lembrando que, sempre com o link aqui em cima para vocês verem. O que eu tiver de link de vídeo, eu vou mostrar para vocês. Bom, gente. A gente, por enquanto, está falando de segurança. Vocês perceberam? Então, eu indico primeiro a gente estar gastando com segurança. Então, freio disco, lâmpada e um outro fator quento aqui agora poderia ser o protetor. Gente, esse protetor aqui. Eu estou até sem suporte. Meu salário é muito bom. Mas, aí, na moral, é difícil esse protetor aqui, tá? O que tem de gente que me manda mensagem, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. O cara me acha no grupo, primeira pergunta. Manda o link. O cara chega no vídeo, manda o link. Gente, eu não tenho link. Eu já expliquei muita gente. Não é por mal. Eu sei que não é por mal que vocês perguntam. Mas, nunca falei isso no vídeo. Mas, eu não tenho link desse protetor por um motivo, gente. Eu comprei essa moto em 2018. E comprei esse protetor em 2018. Não tem como eu ter o link. O link já acabou muito tempo. Quando eu comprei, na época, ele era artesanal. Eu recebi até uma cartinha de agradecimento. Eu fui o primeiro do Rio de Janeiro, do estado. Que tinha comprado um protetor desse. Porque foi a época que começou a fama de protetor. Entendeu? Então, assim. Não tem um link. Indico vocês a comprarem. Às vezes, colocar o estante race, alguma coisa assim. De proteção. Mas, não tem como eu mandar um link pra vocês. Mas, se eu tivesse com a moto agora, eu compraria um protetor. Porque faz diferença. Já tomei susto e protege muito a moto. Entendeu? Então, isso encaixaria de outro. Mais um outro item de acessório. Que pra mim é muito. Que vale muito a pena pra mim. Entendeu? Fomos pra parte mais de segurança. Agora, vamos falar a verdade. Vocês devem estar pensando. Como o Ricardo não pensou no acessório antes? É porque hoje tem outra cabeça, gente. Então, primeiro, eu pensaria nisso aqui. Mas, é óbvio que, gente. Que um escape, né? Pô, não tem coisa melhor com escapezinho bom. Né? A gente pegar aqui igual o Belpart, que todo mundo sabe que é qualidade absurda. De acabamento, de som. Pra quem me acompanha sabe que eu tenho esse escape aí desde 2019. Janeiro de 2019, mais ou menos, que eu comprei. Foi quando, mais ou menos, lançou o BHP. Entendeu? E tá aqui até hoje. O som tá mantido até hoje. Maravilhoso. Estrutura. Tudo ótimo. Entendeu? Então, eu indico vocês a tá procurando, né? Um escapamento bom. Eu não sou patrocinado. Então, escolha o que você gostar. Né? Tipo, se escolha lá o que você gosta de som e tudo mais. Eu gosto. Eu prefiro o Belpart. Você sabe que vai ter aqui no canal, vai estar passando um atrás do outro. O link do som do BHP. Vai ter... Vão ter três links. O link do som do BHP. O link do som do BPA, que eu também já usei. E um vídeo que tá aí, o meu amigo de Erson. Salve, de Erson. Não sei se você vai estar assistindo esse vídeo aí. Se você vier, vai dar um comentário aí. Que tá aí eu e ele acelerando, né? Minha moto 300 e a moto dele 270. E vocês escutarem bem o som do lado do outro. Né? E é um acessório pra mim, assim... Pô, é outra coisa na moto, cara. Tirar aquela bazuca que fica aqui atrás. Se a moto fica outra, fica leve, fica mais forte e agradável, né? Com som agradável. Não sendo escapamento ruim, fica muito agradável. Então, pra mim, vale muito a pena. E é o que entra de próximo na lista. Eu colocaria só agora, mas talvez vocês colocariam antes, né? Mas outro ponto que eu chegaria aí pra falar, seria os retrovisores. Gente, pra quem quer saber qual modelo que eu uso, eu uso o modelo da F800 que gira, certo? Esse meu já tá bem baleado, eu quero trocar ele e botar um novo. Na verdade, nem era meu. Eu usava um XT660. Eu acho que, não sei se no canal chega a aparecer algum vídeo dele. Mas, na época, um parceiro meu, um amigo de peito mesmo, Vitor, né? Um momento, mas foi parar no chão, a moto arrebentou toda e ele tava com um retrovisore meu. Então, na época, eu coloquei a F800 e simplesmente apaixonei. Então, pretendo comprar um novo, só pra atualizar. Mas, pra mim, é um item que muda muito a moto. Eu sei que quem é desafiozinho aí vai preferir o redondinho. Não curto. É uma opinião minha, entendeu? Eu gosto de dar uma moto com esse visual aqui. Fica muito bom. Então, pra mim, por ele ter essa parte que gira, ele não fica arredondadão grande. Então, pra mim, é ótimo. Esse aqui é o retrovisor pra Tornado. Certo? Então, pulando do retrovisor aí. Não tem vídeo, então é só pular. Mas, botei aí na descrição pra vocês verem. Na descrição não, né? No vídeo pra vocês verem qual que é o modelo. Pulando pra aí, outros acessórios que a gente pode colocar. Gente, a gente quase não lembra, mas é um acessório. Protetor de quadro. Cara, primeiro, vai parar de relepar ali. Se o cara tiver um... For um cara que anda com butina, alguma coisa, não vai relepar. E, segundo, cara, você pegar uma Tornado sem o protetor de quadro, é outra coisa. Ele encorpa pra caraca essa parte aqui do quadro. Fica bonito. E, pra quem gosta de andar, às vezes, lubrificando, botando algum óleo, assim, só pra não tá pegando peça com peça, fica escondidinho e você não vê nada. Entendeu? Então, pra mim, outra coisa que vale muito a pena aqui é o protetor de quadro. Pra mim, fica lindo e ótimo. Vamos pra outra aqui agora, gente. Pra quem mais precisa ir ou pra usar, então, que igual a mim que gosta de um grauzinho, não é o suporte baú, né? É o bagageiro. Esse bagageiro aqui, gente, eu tenho um vídeo no canal. Tô até instalando o nome do meu amigo Jason, que também era o Tornado, que ele tinha. E tem um vídeo certinho explicando pra vocês. Pra mim, ele é muito bom. Por quê? Pra quem não gosta de grau, pra quem não gosta de levar um baú, ele ainda assim serve. Porque o bagageiro não deixa garopo que anda com o mochila arranhar. Não deixa garopo que escorrega cair. Então, pra mim, ele serve muito mais que só o suporte baú, entendeu? Eu prefiro carregar assim porque eu tenho baú e, além disso, pra quem sabe, eu gosto de raspar de vez em quando. Então, fica bem segura aquela traseira da moto, certo? Pra quem conhece bem o Tornado, sabe que daqui pra trás o tubo do chassi é metade do tubo que vem de lá. Assim, de corpo. Ele para de ser, tipo, um tubo completo e fica só metade, entende? Então, vale muito a pena você ter um reforço pra deixar essa parte mais estruturada. Porque, pra quem conhece, sabe que ele pega dois na ponta do chassi e dois aqui no suporte de escape e caixa de ferramenta. Então, fica bem segura aquela parte traseira da moto. Digamos que... Ah! Quase que eu esqueci, hein? Ó! Isso aqui, na verdade, eu colocaria até lá na frente, tá, gente? Me desculpa. É tão natural pra mim que nem considero como acessório. Mas... Isso aqui, cara. Isso aqui. O Oxy. Guidão alto, gente. Guidão alto é vida pra quem... Eu não sei vocês, mas eu tenho 1,86, né? E, cara, o que esse guidão já me ajudou de postura é outra parada, cara. Eu sei que, assim, se a gente for colocar, por exemplo, uma XRE, alguma moto assim, que você senta mais em cima, não fica, às vezes, tão bom. Mas uma moto igual a Tornado, que é postura, tipo, sela, cara, não tem outra coisa, entendeu? Pra mim, a postura ficou muito boa. Eu não cheguei a precisar colocar um outro alongador, mas pra mim ficou muito bom, entendeu? E já utilizo também desde 2018. Peguei esse guidão em 2018 e tá aí até hoje comigo. Já tomei tomo feio com ele e me salvou. Quem precisar, tem vídeo passando aqui em cima. Quase que eu me esqueço desse, hein? Mas serve muito. Tem um acessório muito valioso. Aí, ó. Vai dizer que sozinho tá abrindo, hein? Mas bora continuar, minha gente. Bom. Outra coisinha aqui também, que eu considero como acessório e gostei de colocar. Tem um vídeo no canal que são as setas LED. Mas, peraí. Essa aqui não é LED, né? Pra quem me acompanha sabe que essa aqui, na verdade, ó. Se chegar de perto. Ela é uma lâmpada. Certo? Então, seta LED ou lâmpada. Mas, de qualquer forma, que seja uma seta que mude o visual. Opinião minha também, vocês sabem. Quem já é frisinho, prefere a seta antiga. Mas eu prefiro a setinha nova da Honda, que pra mim fica lindo. Bom, acho que pra terminar os acessórios que eu tenho, só sairia mesmo um paralama, né? Pra quem acompanha o vídeo do tempo atrás, foi até que eu lancei isso. Virar mais um bocadinho guidão. Opa! Coloquei o paralama da CRF450. Também vai ter vídeo aqui, igual teve vídeo da seta e tudo mais. Pra mim é o que mais encaixa. Acho lindo esse paralama. Desde que peguei a moto, era sonho de ter esse paralama. Acho muito, muito lindo. Então, assim... Como eu falei pra vocês, mais um item que vai de gosto. Mas, eu gosto muito, muito do visual dela, assim. Tira aquele mesão que é o paralama original, certo? E fica lindo. Então, esse aí foi pra fechar, né? Os acessórios que eu tenho. E vou falar pra vocês os outros acessórios que eu teria. Não sei se agora, porque eu já falei pra vocês, gente. Uma coisinha que eu queria que vocês entendessem bastante. Cara, uma dica. Se você tem a moto, você não quer passar ela, e às vezes você é a pessoa que fica enjoando rápido. Cara, para de montar sua moto direto. É claro que eu tenho dinheiro de comprar o acessório que eu vou falar agora. Tem gente que trabalha pra isso, né? Não é porque é rico, é porque tem trabalho pra isso. Mas a questão é... Um perno, um perno aqui. Mas a questão é... Se colocar tudo de uma vez, cara, perde a graça. Perde muito o brilho. Vocês não estão entendendo, gente. São seis anos que eu tenho essa moto. Eu curti cada momento. Eu curti quando coloquei o Belparts. Eu curti quando coloquei o protetor. Quando coloquei o freio, entendeu? Então, assim, você tem que curtir, cara. Se eu fizer tudo de uma vez, quando eu mudei, também o grafismo que eu fiz esse adesivo. Então, tudo, cara, tudo. A dica que eu dou é você aproveitar, cara. Curte o tempo. Não vai voado. Aproveita cada momento da moto, entendeu? Que assim ela te traz memória. Eu tenho memória dessa moto toda preta, com tal acessório em tal lugar. Então, eu tenho... Sabe? Ela marcou. Parecia que eu estava mudando de moto, que tinha uma hora que mudava bastante a estética. Então, é maneiro mudar, entendeu? Mas, sem enrolação, vamos continuar aí acessórios que a gente pode colocar mais na Tornado. Cara, peito de aço, né? Protetor de cárter. Acho que fica lindo. Às vezes não tem necessidade que ela anda no centro, mas acho que fica lindo aquele protetorzão, principalmente o inox. Eliminador de rabeta. Não curto, mas tem gente que curte. A minha só está raspadinha, a minha me curta. Mas eu não gosto do eliminador mesmo, que fica muito para dentro. Tem gente que faz outras coisas, acessórios. Mudar carenagem, né? Que é considerado um acessório. Tem gente que bota o suposto traseiro de mala. Então, assim, vai depender muito, muito da criatividade de vocês. E, cara, uma dica que eu dou muito legal para vocês é o seguinte. Já teve diversas vezes chegar gente e mostrar a moto bem cópia da minha. Moto com mesmo adesivo, que vocês sabem que eu queria ser adesivo aqui da Rally, primeiro que apareceu na época. É só para comentar para vocês, né? Porque na época que eu lancei apareceu um monte, o pessoal mandava foto. Cara, às vezes o pessoal pode entender que eu não levo, que eu não gosto. Eu gosto para caraca, cara. Saber que eu estou incentivando, né? Sei lá, sendo de alguma forma o meu bom gosto deu bom, entendeu? Só que a questão é, cara, faz do seu jeito. Monta do seu jeito. A minha moto montada para ser a minha moto. Essa moto aqui é do Ricardo Augusto, entendeu? Então, cara, eu estou nessa combinação. Você pode colocar outro protetor, pode colocar outro paralama. Outra rabeta. Mudar, sei lá, botar a folha da roda em outra cor cromada ou então branca. Sei lá, cara. Inova, entendeu? O que eu acho maneiro é você dar a sua identidade. Esse cabalaco está querendo procurar. Estava tentando achar, né? Vocês têm que dar a identidade da moto para vocês. Tanto moto quanto carro, entendeu? Fica spoiler aí. Quanto carro também. O carro também fica tentando deixar a personalidade com a cara do dono, entendeu? Para você saber que é daquela pessoa. Atualmente, essa moto aqui na minha cidade e região sabe que essa moto é minha, entendeu? Então, assim, foi um videozinho aí para explicar para vocês quais as histórias que eu uso, qual seria a onda que eu colocaria. Mas também para vocês pegarem um caso dessa visão aí de montar do jeito que vocês querem e não no padrão de alguém, entendeu? Então, monta do jeito que você quiser montar, cara, entendeu? Opinião todo mundo vai dar, reclamar todo mundo vai. Então, deixa falar e monta do seu jeito, cara. Eu, quando montei, tem gente que criticou o protetor. Tem gente que critica e tem gente que gosta. Paranormal tem gente que critica e tem gente que gosta, entendeu? Belpasta tem gente que critica e tem gente que gosta. Então, depende, cara. Tem gente que não gosta do suporte. Então, vai variar do seu gosto, entendeu? Então, segue o seu gosto e pronto. É isso aí, minha gente. Finalizou o vídeo para vocês, conseguindo ver todas as histórias que eu falei para vocês. Lembrando que... Ah, Ricardo, vai deixar link, cara. Link eu não vou deixar por um motivo. Já falei alguma vez com vocês isso lá no Instagram, quem conversa comigo. O que adianta eu deixar um link no vídeo se o link depois vai expirar, entendeu? Um vendedor vai tirar daquela plataforma, alguém muda alguma coisa. Então, não adianta. É melhor, muito mais fácil fazer como eu fiz no vídeo para vocês. E aí, vocês compram. Porque, por exemplo, como eu falei para vocês, a questão do protetor. Pô, protetor, milhares na moto, 2018. O link que eu comprei, eu nem tenho mais a conta que eu comprei, entendeu? Então, não tem nem link. Belpart, 2018, 2019, será que eu coloquei? Foi quando lançou. Então, não tem como eu mandar o link para vocês, beleza? Não é para maldade. Simplesmente porque não adianta. É mais fácil eu mostrar para vocês o produto, certo? Então, é isso. Vocês viram aí o que tem de acessório na moto, o que eu colocaria mais, o que eu tenho vontade de colocar. E também, entendo que tem muito mais acessórios, tem outras coisas. A gente pode entrar no estilo motard, que é uma coisa que eu não curto mais tanto, já curti. Tem muita coisa de acessório para tornar. Então, vai depender do seu gosto, vamos dizer assim, do que você quer montar, certo? Mas a gente não pode falar o que está errado, o que está certo, o que vale a pena ou não. É o que a pessoa gosta. Então, a gente está falando de acessório. Não é coisa... Ó, fazendo barulho aí. Não são coisas necessárias, são acessórios. Então, vai depender do gosto, beleza? Então, não esquece, se gostou do vídeo, deixa aquele joinha para dar aquela moral. Se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida, manda no comentário, que a gente está sempre aqui para ajudar, certo? Tamo junto. Aquele abraço. Valeu e fui!